Foi inesperado, mas rapidamente Marília percebeu os sintomas da conjuntivite. Inchado, vermelho, tive que usar óculos escuros, que eu não podia parar de trabalhar. Então é uma coisa muito chata, incomoda bastante. A médica pediu que ela se afastasse do serviço, mas a advogada preferiu continuar trabalhando. Logo ela percebeu os efeitos colaterais da doença. Então assim, o juiz mesmo falava, doutora, por favor, tira os óculos. Aí eu falava, não posso, não posso, doutor, estou com conjuntivite. Ele falou, o que está fazendo aqui? Você não ficou em casa? A culpa não é do tempo, mas ele facilita a transmissão da doença por conta do frio e também pela baixa umidade do ar, ambos esperados para os próximos meses. O que causa a conjuntivite são vírus, bactérias e qualquer fator que desencadeia alergia nos olhos. Até uma gripe pode evoluir para a doença. Essas três conjuntivites, que são as mais comuns, bacteriana, viral e alérgica, elas praticamente, os sintomas são muito semelhantes. São olho vermelho, sensação de areia no olho, coceira e secreção mais intensa pela manhã. Então só mesmo com o exame oftalmológico, com os aparelhos que têm a lente de aumento e as características aí dessa conjuntivite que vai dar para diferenciar e ressaltando que o tratamento é diferente dessas três. E aí E aí E aí E aí